Salve, salve galera! Pessoal, estamos aqui na Avenida de Berto Frota Mostrando aqui a movimentação pra vocês, ó, bastante parado, desde já Quero desejar feliz dia dos pais a todos os pais que estão aqui no canal Todas as mães que também são pai e mãe, que tem muitas aqui no Brasil É isso aí, pessoal, diferente do dia das mães Pelo menos aqui em Crateus, o dia dos pais é parado, viu, pessoal? Movimento bastante parado aqui Vamos dar uma voltinha aqui no centro comercial de Crateus Galera, eu tô indo filmar ali a Dom Fragoso Mostrar o asfalto que colocaram lá, aproveitar e gravar também lá Muito tempo que eu não gravo lá a Dom Fragoso Algumas lojas abertas, mas a movimentação, galera, é bem fraca Comparado ao dia das mães, né? A movimentação é bastante pouca Querendo ou não, o dia das mães é mais agitado, né? Não sei se for pegar o vídeo que eu fiz do dia das mães aqui Nessa mesma rua que eu tô passando Você vai ver a diferença Até agora são duas lojas abertas Nada mais Passando por aqui Até as lojas de roupa masculina, pessoal Tá fechado Dá a volta aqui Passa na A rua Dom Pedro II também A outra loja A Pedrosa Quem lembra da Pedrosa, galera? Aqui na rua Coronel Zezé Três lojas abertas até agora Aqui em frente o prédio da Cefaz Bradesco Essa rua aqui é a mesma rua do Clube Sargento Hermínio Lá na frente Eu já gravei, já mostrei Vamos mostrar a movimentação, galera Eu ia gravar esse mesmo vídeo aqui Ó, a loja Boticário tá aberta Boticário É um movimentozinho bom lá dentro Aí aqui tem essa loja de beleza feminina também que tá aberta Vai vender umas garrafinhas, vai vender umas coisas masculinas Mas nem se compara, pessoal A movimentação é muito fraca É porque, mãe, tem muito mais coisa Tem muito mais Mais coisa pra Que as lojas Sabe que o pessoal compra, né? Utensílio doméstico Essas coisas Aí fica tudo aberto É aquela movimentação A loja fica aberta até 5 horas da tarde Comenta aí, pessoal Como tá a movimentação na cidade de vocês Aí de Vila dos Pais Aqui tá parado Tá mais fraca que Caldebila Tô indo aqui pelo arco de Nossa Senhora de Fátima Ó, galera A frente Banco do Brasil Vamos descer aqui Que é uma parte que tem Lojas mecânicas Tem coisa pra onde, né? Que eu não gosto Que é o ponto das Topics aqui de Crateruiz Aqui tem loja de ferramentas De bateria Mas, mesmo assim Tá tudo fechado aqui na Coronel Totó O movimento tá parado, pessoal Pessoal Pessoal, obrigado por cada um de vocês Que estão aqui no canal Curtindo Deixando o like Deixando os comentários É meio difícil trazer vídeo Mas eu tô fazendo o máximo pra vocês Igreja de São Vicente aqui, ó Igreja de São Vicente Não sei se é uma missa aí Então eu vou descer ali pra Praça dos Pirulitos Encerro o vídeo, galera Pessoal Mais uma vez Feliz Dia dos Pais aí Pros papais aqui do canal É, como eu já não tenho o meu Meu pai se foi Mas pra quem tem Aproveita o seu pai nesse dia Curtam esse Dia dos Pais aí E é isso aí, galera Só parar aqui na Praça Eu encerro o vídeo Vídeo rápido Descendo ali pra Don Fragoso Gravar lá Não vou botar o mesmo vídeo aqui Fazer vídeo separado Mas eu vou lançar os dois hoje Lanço esse Depois lanço o Don Fragoso Aqui também vai ser muito rápido Vamos aqui na Antiga Praça dos Pirulitos, né Aqui a Rua Francisco Sá São quase 10 horas da manhã, pessoal Tem ninguém se exercitando aqui Antigamente tinha Que acolá Mesmo nessa hora Mesmo soltando quente Tem o pessoal fazendo uma física aqui Tá fraca, galera Muita Eu acho Creio eu que muita também Muitas pessoas aqui Vão pro interior Fazer aquele churrasquinho Igual eu Vou pro interior, galera Daqui a pouco eu vou Pra beira do açude Não sei se eu vou trazer vídeo Que eu vou tentar pescar alguma coisa lá Mas E de hoje Logo dia dos pais também O pessoal aproveita pra Curtir com a família, né Colégio Regina Passa Colégio Regina Passa Colégio Regina Passa Quem estudou aqui, galera Já antiga Completou essa semana 82 anos Regina Passa E é isso aí, pessoal Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Chegaram até aqui Espero que tenham gostado do vídeo Vou entrar aqui na rua Farias Brito Que é uma rua pequena E eu encerro o vídeo Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Espero que tenham curtido esse vídeo Aqui é a parte de trás da PM, galera A parte de trás da PM Dei muito por aqui Eu saia do Vila Ebalde Pra casa dos meus amigos Lá na ilha Sou do Fátima 2, pessoal Mas eu sempre só vivia na ilha Por conta dos meus amigos A gente terminar a aula E jogar videogame aqui na ilha Brincar E soltar pipa Tive uma infância muito boa Graças a Deus, galera É isso aí Mais uma vez Muito obrigado Valeu, falou Fui E até a próxima, galera Valeu